Este programa é livre para todas as idades. Eu tive que descolar o meu cabelo inteiro, agora quando eu fiquei o dia todo demorando muito, agora meu cabelo ficava assim, mas meu cabelo não estava muito branco não, não estava muito. Mas, então, eu tive que deixar meu cabelo assim, então, tive que deixar meu cabelo assim, né? Então, vocês querem ver o resultado do meu cabelo? 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Eu sei, porque vocês... Como vocês cuidam do mesmo, tudo é amarelo, mas... Aqui nos lados é amarelo, então, e aqui é laranja e aqui é marrom, mas... Mas aqui nas partes está tudo branco, né? Como vocês puderam ver o resultado, eu... Todo mundo já sabe por que... Porque o meu cabelo... Porque minha cabeça... Ardeu um pouco, mas então eu tive que aliviar dessa dor... Por esse frio... Que tá... Mas... Mas então, aliviu a dor... Então... Como vocês puderam ver o meu cabelo já ficou assim... Agora... Então... Esse... É o resultado... Né? Então... Vocês querem ver o meu cabelo todinho amarelo? O meu... Ficado... Loido? Então... Se vocês gostaram... Deste resultado... Por favor... Deixem o like no like... Ok? Então... Se inscreva no canal... Se não for inscrito, se inscreva-se... Ok? Porque meu cabelo vai estar loiro... Ok? Porque senão... Vou ter que descolorir muito... Porque... Vou ter que descolorir muito... Meu... Meu cabelo... Porque eu não quero ele... Totalmente marrom assim... Então... Já que vocês gostaram disso... Então... É isso que vocês... Deem... Laviam... Desse tipo... De... De... De coloração... Né? Então... Falou pra vocês... E... Tchau!